E aí, Brasil! Essa é chato mesmo, né? Entrou mesmo no personagem! Jason e O! É assado, ué! E aí, Brasil! Eu quero falar separado com o seu especial, Cris, né? E eu tô com o oceano amarelo que eu amo! Estamos aqui mais uma vez com... Di e Bruno Nino! Legendary Bruno Jackson! Legendary! The one and the one, Bruno Jackson! Os dois já estiveram aqui no canal e eles voltaram, porque eu já achava que Olha só, tá todo mundo aqui com extensões capilares Feitas por Jana Honorato Olha só! Maravilhosa! E o Gi está com transas bald-braids iguais as minhas E Bruno está com transas Não, peraí que eu vou soltar, porque é... Ah, peraí! Mostra o povo, pessoal! Olha a sensibilidade! A sensibilidade! A sensibilidade! Ah, peraí que eu tenho que solar no do brinco! Ó, eu quero que vocês comentem Pra mim, pra gente Como foi a experiência? Como está sendo a experiência? Se vocês sentiram, sei lá, um certo preconceito Por estarem com o cabelo grande Estensões capilares E por ser meninos Meninos com estensões capilares Cabelos compridos Bom, eu não tive problema algum Quanto a colocar, porque eu já coloquei uma vez E de olhares, assim, a gente repara Que o pessoal fica olhando demais Mas assim, a partir do momento que a gente, né Aceita que a gente é foda e tal Ignora o resto Entendeu? Se você gostou Esse é o importante Se você gostou Então o resto, entendeu? Aperta o botão foda-se e vai Passo embora! Tchau! Tchau! Obrigado! Ah, então, ó Assim... Você nunca tinha colocado, né? Eu nunca tinha colocado, gente Três anos com Black Power E assim, eu não tinha colocado Foi a primeira vez Foi com a Jane Tipo, eu amei Amei mesmo Eu percebi mais olhares, né Por ele ser um pouco mais volumoso e tal Mas ainda sinto que, tipo É um pouco mais aceitável em questão ao Black Power, por exemplo Black Power, ele tem mais pra você Ele incomoda mais Vocês sabem que eu também senti isso? Que o Black, ele... As pessoas olham muito mais pra mim quando eu tô com ele Do que com as tranças Porque querendo ou não Remexe é um cabelo liso, sem volume Sem volume Exatamente E eu senti que o Black Power, assim... As pessoas aceitam menos, assim Tem um impacto maior É Incomoda, né? Incomoda, incomoda mais Mas assim, eu não... Triste Pelo menos até então Eu não sofri nenhum tipo de preconceito e tal É mais... São mais dúvidas das pessoas Vocês acham que tem, assim... Que... Que... Pelo fato de nós sermos pessoas públicas De a gente já ter um... Um... Pensamento formado E a gente deixar bem claro Que não tá nem aí pras críticas As pessoas ficam mais na delas? Olha... Ah, eu acho que sim Eu acho que sim Tanto porque quando você... Quando você se empodera Você passa isso Às vezes sem falar Às vezes você não precisa... Tá... Tá na expressão Tá na energia Tá na energia As pessoas sentem que... Se você falar dela Você vai se defender de algum modo Sim Tem um modo de ataque Às vezes sem ser diretamente... Exato Que você afala Uhum Mas tem aquele olhar Você sente quando a pessoa é empoderada Sim, né? Real, real É, até mesmo porque a gente vê Quando a pessoa é... É... Não tem... Tem uma baixa autoestima Não tem muita confiança Alguém vai lá... Critica e ela fica o quê, né? Sim Ela usa Ela fica com medo Ela não reage É verdade Vem falar alguma coisa pra mim É uma paiaçada Tu já chicotei É só chicote É só chicote Eu tô paiaçada Eu chicotei, entendeu? Comigo não tem outra não É uma só É uma paiaçada comigo não Mas a gente tem que se impor Em determinadas situações Tipo, mano A minha pizza É o meu cabelo Sim Dá licença Tá em mim Aí o pessoal acha que Por a gente estar aqui na internet Se expondo A gente não sofre com olhares Com críticas Sofre também Mas a gente sofre Sofre A gente é ser humano Eu acho até em questão, por exemplo É se for comparar a Amandinha com nós dois Até que pra Amandinha é um pouco mais sustentável Porque pra nós que somos homens Sim Já incomoda ser um homem de cabelo grande Cabelo grande Exato Que sai daquela ideia Tipo, o homem tem que taber o cabelo curto Cabelo de Amandinha Né? Raspadinho do laço E quando a gente coloca Principalmente Usar um coque Até que é um pouco mais aceitável Soltou o cabelo As pessoas já tipo É O coque já tem aquela coisa De tipo Nossa, beleza Tá ali preso E tal Mas é hora que solta As pessoas já olha Por exemplo Nossa Como que será que lava isso? Será que suja? Será que? Até que tem a idealização Até mesmo do Black Power Mas com as transas Acho que o preconceito Vem mais do tipo Meu Deus Como que será isso? Cabelo de Amandinha Que tá podre É É Pelo amor de Deus Já deu Tem a série É uma falta de informação É a palavra Isso Tem a série Vai recomendo a minha série Já desmistificamos tudo isso Se tem aquela pessoa gente Se você usar trança E tem aquela pessoa que Que vive criticando a sua trança E as vezes você não sabe como se deve Vai lá Tem esse canal aqui Só se informa um pouco mais Para de falar vergonha Por favor Tem muita gente que passa vergonha Tem gente que gosta de passar vergonha É gente Vocês precisam Pelo amor de Deus Exato Olha E pra você Se a pessoa já te indica Não era pra ser diferente Não era pra ser diferente Se a pessoa E se você que tá assistindo E é a pessoa que te indicou Cara Não passa vergonha É Dá pra aprender tudo Não Por favor Assista sério Esse aqui é um dos vídeos Que você tá assistindo Cara A próxima Assiste os outros vídeos Informe mais Antes de você falar qualquer coisa Porque na verdade Eu acho que A pessoa não tem jeito de rir da gente A gente tem que cuidar A pessoa Só porque a gente fica aqui ó Tá passando vergonha Porque o mico não é a gente que tá atacando Tá passando vergonha Então é isso cara E vocês tão achando de boa Pra cuidar Tão Sim Tá recente ainda né É Faz dois, três dias Mas assim Tá muito de boa Acostumei bastante E tem isso É muito prático Foi o que eu falei pro pessoal Você já acorda pronto Você tá Tipo É Preciso ir na padaria Beleza Você pode Jogar de ladinho Deixa aqui pronto Ou faz um coque Porque Gente Com a trans Dá pra fazer N coisas É maravilhoso É Se quiser fazer um rabo Você faz Você quer fazer um coque Você faz Na verdade A ideia até mesmo Tipo De um cabelo normal Tipo Não Real Real Sim É que o nosso Tá acostumado a subir Esse ponto Tá mais pra baixo E é um pouco mais longo A gente tem opções diversas De sei lá Pegar Porque se eu pegar meu cabelo Ele não vai subir até aqui em cima Pra poder fazer um coque normal Assim né Eu queria que amarrar Ou se não Fiz alguma coisa Mas com esse aqui é só pegar tudo E amarrar Isso certo Tem a série aí né Da mãe Então tem vários penteados Que vocês conseguem fazer Simplesmente Por favor Amigos Muito obrigada a vocês Por terem vindo Gente Eu vou deixar o canal dos dois aqui Pra quem quiser ver Seguir Compartilhar É nóis É nóis Tem força pra todos nós E vamos voltar de novo Que eu sou desse gente Vamos Com trança sem trança Com trança sem trança Com trança sem trança A próxima vez entendeu Eu vou chegar com meu moleque power maior Que vocês já viram no outro vídeo Não vai caber no quadro Não vai caber no quadro E se eu vim de trança Vou chegar uma aqui ó No pé na canela E aí